É assustadíssima, nesse final de semana, essa coisa ditatorial, autoritária, no talo desse povo que defendia intervenção militar, que é a tal da hashtag eu autorizo, agora está sendo usada pelos janonistas também. É assustador que a pessoa coloca uma hashtag utilizada para se abrir mão da democracia, porque o eu autorizo presidente Bolsonaro era isso, era por uma intervenção militar. Esse povo está querendo falar do quê agora? Eu estou sentindo um clima de que nós temos hoje em dia defensores da democracia que se pudessem não tinha nem eleição. Eles defendem a democracia, mas se o povo votar, se o povo opinar, para eles é um problema. Aliás, hoje eu já fiz uma coluna, Felipe, sobre isso, sobre essa situação, mas no Chile. O preço altíssimo que o Chile pagou por levar a sério esse tipo de militância que eu chamo de Che Guevara de apartamento, que é a esquerda samambaia e chão de taco. Não sei nem se é esquerda. Muita gente fala esquerda cirandeira, mas gente que se emociona e aplaude inclusão em propaganda de banco, não dá para chamar de esquerda. Então eu chamo de Che Guevara de apartamento. Mas é isso que nós estamos vendo. É um pessoal que não tem noção nenhuma do que seja democracia, não tem respeito pelo povo, não tem respeito pelo Brasil, que é fazer valer a sua vontade. Assim como aspira o bolsonarismo.